Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Eduardo Costa e Leonardo se separam e fim do cabaré é anunciado. Eduardo Costa emociona em vídeo ao falar sobre o fim de cabaré. Nesta quarta-feira, 25, Eduardo Costa usou seu Instagram para postar uma mensagem ao amigo, o cantor Leonardo. Afastando rumores de qualquer desavença, portanto tem encerrado a parceria com o show cabaré. O sertanejo fez uma declaração emocionante para comemorar o aniversário de Léo. Hoje é aniversário do meu grande ídolo, arroba Leonardo, meu melhor amigo, conselheiro e companheiro. Às vezes a ficha não cai que dividimos o palco por alguns anos. Por mais que a gente alcance nossos objetivos, um ídolo é um ídolo. Até hoje te procuro no palco RS. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muita saúde e grandes benções do Senhor. Sou feliz por fazer parte da sua família, da sua vida, do nosso talismã. Te amou. Feliz aniversário, escreveu Eduardo, postando alguns cliques ao lado do sertanejo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.